Na casa 2.1, o objetivo desta dimensão é o mesmo, acredito, para todas as pessoas que venham usar a metodologia com esse objetivo, é ter um corpo saudável. Algumas pessoas podem ter objetivos mais específicos, desempenho atlético, ganhar, perder peso. Enfim, alguns objetivos mais específicos podem ser criados, mas, em geral, tudo converge para ter um corpo mais saudável.